Quando surge ao viver de ponente, galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários, é muito importante para o crescimento do canal. E não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo, é muito importante para o crescimento do canal. Hoje falaremos de Palmeiras 1, Palmeiras 2, Ceará 1, Abel Ferreira fica contente com a atuação do Palmeiras diante do Ceará e eu, e o Vavá também, Palmeiras ganhou, já já eu volto, roda a vinheta DJ. Voltamos galera, agora sim, né? Palmeiras 2, Ceará 1, Palmeiras ganhou, né? Depois de 24 anos, né? Procurando uma vitória. E o Abel ganhou uma partida primordial para o Palmeiras, né? Eu acho que daquilo que dos jogadores, né? Jogaram o Everton, sensacional para mim, um dos melhores, junto com o Felipe Melo, jogou muito. Marco Rocha jogou muito, até o Luan, né? O Piqueires, ele vacilou, né? O Gustavo Gomes nem falar, né? O Piqueires vacilou, ele devia ter chutado a bola para fora, mas o importante é que nós ganhamos, né? O Zé Rafael jogou uma partidaça também, fez um gol. Ó, Palmeiras impecável hoje, né? O Veiga, como sempre, jogando, é sempre a média, né? Então o Palmeiras é uma grande vitória, né? E já vou colocar aí o Abel. Fala aí, Abel! Pela forma como elas foram construídas. Te agradou a maneira como o Palmeiras tentou chegar ao gol do Ceará? Olha, agradou-me, agradou-me que o Palmeiras tenha ganho aqui 24 anos depois, procurando jogar bem, procurando ser equilibrado, procurando não abdicar daquilo que os meus jogadores sabem fazer, que é jogar futebol, que é não abdicar da bola sempre e quando o adversário não é melhor, que é o caso. E terem coragem para arriscar, para jogar, é isto que eu peço aos jogadores. Portanto, independentemente de jogos passados ou futuros, o jogo ainda pertence aos jogadores, não pertence aos treinadores. Eu sei que vocês aqui gostam de julgar os treinadores, mas o jogo pertence aos jogadores. Os treinadores dão coordenadas, os treinadores criam a organização e a ordem na equipa, mas quem joga, quem são os protagonistas, quem tem o GPS na cabeça do jogo, são os jogadores. Portanto, o desafio é este. Nós somos uma equipa equilibrada, que gostamos de saber defender bem, que gostamos de atacar bem, só que como já disse anteriormente, eu não sou o mágico, quando temos a equipa toda, somos muito mais fortes. Quando temos o elenco todo disponível, quando temos os jogadores connosco, os da seleção, mais os que temos, somos uma equipa muito forte. Já vos disse isso, somos altamente competitivos. Quando não temos, temos menos opções. Com este campeonato há sempre três, quatro, cinco lesões, não há milagres. E, portanto, hoje, acima de tudo, fico muito contente por duas razões. A primeira, porque ganhamos, e a segunda, porque não tivemos nenhuma lesão, que é isso que mais me preocupa neste momento, é não ter lesões. André Hernando, canal EsporteV. Abel, após o gol do Ceará, o Palmeiras, ao invés de recuar e chamar o adversário, foi para cima. Chegou a fazer um gol que o Vara anulou e teve mais uma chance com o Verão. Esse tipo de atitude do time é que você espera cada vez mais até a final da Libertadores? Volto a dizer que o jogo pertence aos jogadores, não aos treinadores. O jogo pertence aos jogadores. Eu sei que vocês aqui criticam o treinador porque meteu ou porque escolheu. Sim, o treinador dá coordenadas. O jogo pertence aos jogadores. O jogo pertence aos jogadores. E o que eu lhes peço é exatamente isso. Tenham coragem, mas não é hoje. É o que eu lhes peço desde o dia que cheguei. Sempre e quando o nosso adversário for do mesmo nível ou mais fraco que nós, nós temos a obrigação de impor o nosso jogo. Como vos disse anteriormente, o treinador dá as coordenadas, aonde é que temos de chegar, como é que o temos de fazer, os jogadores têm que usar o jogo que têm dentro deles. O GPS do jogo está dentro da cabeça deles. Cada um deles tem o jogo na sua cabeça. O que nós queremos é isto. É que se assumam, tenham coragem, tenham bola, como fizeram hoje. Sofremos o golo que não devíamos ter sofrido, não é? Mas tivemos, como disse, tivemos a coragem de ter a tranquilidade mental e a força mental, que tanto falo, que é de continuar, mesmo sofrendo um golo, continuar focados. E já que estamos a falar de golo, o golo, na minha opinião, na minha Câmara, é limpo. E eu gostaria de fazer duas perguntas para a TV, ou para as televisões e para o VAR. Que é, a primeira é a seguinte, porquê que em determinados jogos há linhas e noutros não há? Primeira pergunta, gostava de saber a resposta. E a segunda pergunta, eu gostava de perguntar ao VAR, se quando para a imagem é depois da bola sair do pé do Scarpa, ou no momento em que o Scarpa toca na bola? Gostava de ver esclarecido isso para ficar esclarecido para toda a gente, porque para mim, o golo do Breno é limpo. Bruno Massa, Web Rádio Verdão. Abel, depois de muitos jogos, você optou por levar a campo o mesmo time da partida anterior, com o Felipe Melon na saída, com três homens jogando pelo meio, e o time criando bastante. Essa escolha foi uma decisão pensando num modelo de jogo para a final, ou por questões físicas? Quem tem estado atento desde que eu cheguei aqui ao Palmeiras, vai fazer, já estou aqui há 10 anos, mas só vai fazer um ano, são uma porrada de jogos que já fiz, com jogos uns atrás dos outros, toda a gente pensa que os jogadores e os treinadores são de ferro, não precisam descansar, têm que jogar, mas tudo bem, vamos seguir em frente em relação a isso. Ih, desculpa que eu perdi-me na pergunta. Repetiu a partida? Ah, e toda a gente sabe que eu gosto de fazer a saída a três, seja com três jogueiros, seja com a construção colateral, seja com o volante entrar no meio dos jogueiros, dando largura ou pelo lateral ou pelo ponta, foi assim que eu cresci. Eu não vim daqui, eu vim de fora, vim da Europa, tenho a minha ideia, umas vezes corre bem, outras vezes corre mal, umas vezes jogamos muito bem, outras vezes jogamos mal, mas volto aqui a referir para quem está lá em casa mais uma vez, o jogo ainda pertence aos jogadores, não é aos treinadores. Fabrício Crepaldi, do GloboSport.com, o Palmeiras é o líder em desarmes do Brasileirão e hoje foram 22, o dobro que teve o Ceará. O quanto isso é importante para o desempenho do seu time e é algo que você cobra muito dos seus jogadores? É, é porque eu acho que o jogador brasileiro tem que só jogar 50%, ou seja, só joga na parte ofensiva, só com bola, só quer bola, só quer bola, e o jogo é 50% a atacar e 50% a defender. Quando eles juntam tudo, quando nós somos fortes a atacar e a defender, aí os jogadores brasileiros e as equipas brasileiras são muito acompetitivas, porque têm muita qualidade, muita qualidade. E é por isso que os jogos aqui no Brasileirão são muito difíceis, muito competitivos, e não é por acaso que o Palmeiras não ganhava aqui há 24 anos, não é por acaso que o nosso adversário só perdeu um jogo em casa no Brasileiro, portanto foi um jogo onde nós, como digo, fomos inteligentes, fomos sábios, soubemos ter bola quando não a dedicar de ter bola, que é isso que eu peço aos jogadores desde que cheguei, só que como qualquer um na sua profissão, há dias em que as coisas nos correm melhor, outros dias em que as coisas não nos correm tão bem, mas vou voltar aqui a repetir lá para casa, os treinadores dão as coordenadas e eu dou as minhas de acordo com aquilo que está na minha forma de ver, de pensar o jogo e de jogar, mas quem executa, quem tem o GPS do jogo na cabeça são os meus jogadores, e a pergunta que eu lhes fiz foi porquê que vocês escolheram ser jogador de futebol, porquê, ou porquê que vocês escolheram ser jogador de futebol, há um motivo, que é aquela coisa redondinha, toda a gente gosta, mas não nos podemos esquecer que há vários momentos de jogo, não há só um. Rodrigo Fragoso, TNT Sports, Abel, o Scarpa acumula agora 17 passes para gol e 7 gols na temporada, e o Veiga é o artilheiro do time, com 13 gols e mais 5 passes para gol, eles são jogadores diferentes e complementares? São, posso definir os dois de duas maneiras, o Veiga é um jogador mais robusto, é um jogador mais equilibrado, ou seja, quer atacar, quer defender, e o Scarpa sabe disso, porque eu já lhe disse, e é o desafio que temos tido os dois, que é o 50% que ele tem como bola, que é dos melhores, e isso os números provam, é o sem bola, é o ser agressivo a desarmar, é o ser, estar a um metro do adversário, é ser agressivo, é os outros 50%, quando ele junta as duas, é um jogador completo, e nós queremos é, ter dois jogadores completos para cada posição, são dois grandes jogadores, Veiga, Scarpa, e como digo, vou voltar a repetir, são eles que jogam, são eles que são os jogadores, protagonistas, o treinador só dá coordenadas, mas nada. Luiz Henrique, Rádio Energia 97, Abel, qual o sentimento de um treinador, quando sai uma jogada de gol, com dois jogadores, que saíram do banco de reservas? É exatamente o mesmo, vou voltar a repetir, aquilo que disse até agora, o jogo é de jogadores, um treinador quando faz as substituições, e uma coisa é ser treinador, outra coisa é ser comentador, e já que estamos a falar em comentador, eu vi aqui há dias, o Pedrinho a comentar, o Caiavá, quero lhe dar os parabéns, isso é fazer jornalismo desportivo, de forma como comentaste, como defenderam, como se pode criar espaço numa linha de si enquanto defende baixo, foi um dos meus adjuntos que me fez chegar esse vídeo, quero dar os parabéns pessoalmente, isso é fazer jornalismo desportivo, top, porque nós também jogámos contra o Coiabá, na segunda parte, e desafio-te a ver o que a equipa do Palmeiras fez, mesmo perdendo esse jogo em casa com o Coiabá, desafio-te a ver, mas para fechar a pergunta, se você se sente feliz quando saia um gol, é igual, é exatamente igual, a minha intenção quando escolho o 11, é que eles vão bem no jogo, que sejam propositivos, que se imponham, que sejam competitivos, que valorizem o espetáculo, que se valorizem a eles, e os que entram é a mesma coisa, que quem sai respeita quem entra, e quem entra continua a acrescentar a qualidade, a mim não me dá nem mais nem menos prazer, porque todos somos um, nas vitórias, nas derrotas, não mudo, as 24 horas são a minha regra, é isso que me dá equilíbrio, para continuar a seguir a minha profissão, é perceber que no futebol só há um caminho, é ganhar, 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 e voltar a ganhar, e para isso é preciso trabalhar, 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 e voltar a trabalhar, e aqui é recuperar, 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 e voltar a recuperar. Últimas perguntas, são do Márcio Torvano, da 105 FM, Alexandre Silvestre, da TV Gazeta, e Rafael Del Manto, da Mídia Palmeirense, Abel, nesse período, até a final da Libertadores, o mais difícil vai ser controlado, o psicológico dos atletas, você já tem pensado na escalação da final, num substituto, por exemplo, do Marcos Rocha? Eu já vos disse que, não quero que me façam essas perguntas, não quero saber da final, quero que os meus jogadores, jogo a jogo, lutem em cada jogo para ganhar, seja contra quem for, seja onde for, e consegui ter os nossos jogadores todos, mas já sei que daqui a meia dúzia de dias, ou a meia dúzia de jogos, vamos perder mais outra vez os nossos internacionais, é essa a pergunta que eu gostava de saber, como é que é possível, nós contratamos bons jogadores, somos nós que lhe pagamos o salário, e temos que ficar sem eles, metade do brasileirão. e a mim faz-me muita confusão, desculpem, eu tenho que falar sobre isto, eu não posso ter um, as jornadas, 38 jornadas, e metade, fico sem os meus melhores jogadores, eu não consigo perceber, mas, essa não é a minha função, mas depois perguntam-me, porquê que não ganhas aqui, ou não ganha ali, ou que a equipa não mantém a consistência dinâmica, há jogadores que influenciam a dinâmica coletiva da equipa, quando estão, é uma coisa, quando estão, não sou outra, e só não percebe isso, quem não quer, ou quem é mal intencionado, porque, jogar com, um jogador, voltamos galera, agora que vocês já ouviram, o Abel Ferreira na coletiva, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários, é muito importante, para o crescimento do canal, e não esqueçam de ativar o sininho, para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo, é muito importante, para o crescimento do canal, e muito obrigado, obrigado aos novos amigos, que Deus abençoe a todos, lembrando, a live do Vavá, sempre sexta-feira, às 20 horas, beleza? que Deus abençoe a todos, amém?